Há muito tempo, uma cerimônia de posse de secretários de Estado não era tão prestigiada. A concorrência pelo espaço no Salão Branco do Carnac parece ser uma analogia com a disputa do PMDB por cargos no governo. E nesse ponto, o partido ganhou os melhores lugares. Agora senta na frente, ao lado do piloto, com a certeza que voos mais altos vêm em 2018. O PMDB, depois de muita conversa, diálogo, resolvemos assumir posições dentro do governo. Essas posições são exatamente para ajudar o governo na sua administração. E nós estaremos com o governador para 2018. Para conseguir o importante apoio, o Eliton Dias abriu vagas para o PMDB. Duas delas se concretizaram nesta segunda-feira. O deputado José Santana é o novo secretário de Assistência Social e Cidadania, no lugar de Henrique Rebello. Eu entendo que é de suma importância, tanto para o PMDB, como para o governo do governador Eliton Dias e para o estado do Piauí como um todo, somarmos as nossas experiências, o nosso trabalho e o nosso esforço para podermos contribuir com essa gestão. Já o departamento de estradas de rodagens deixa de ser da cota do PT com José Araújo Dias, tio do Eliton e vai para as mãos de Castro Neto, filho do deputado Marcelo Castro. Toda experiência é válida. Vamos lá com muita cautela, conhecer o corpo técnico do DR, que é um dos melhores do nosso estado, muito bem inquisto. Tenho certeza que vou ser bem assessorado e vou ter toda a força de vontade do mundo para realizar um bom trabalho. Mas há uma parcela do PMDB insatisfeita com esse casamento. É a liderada pelo ex-ministro João Henrique Souza. Ele insiste em uma candidatura própria em 2018 e aposta em um divórcio. Do outro lado, tem PMDB que está garantindo que esse relacionamento é sim duradouro. Essa aliança se manterá sem nenhuma dúvida, não faria nenhum sentido, nenhuma lógica. O PMDB, que não está ocupando nenhum cargo no governo, passa a ocupar cargos agora em 2017 e em 2018 sair. Qual é a lógica disso? Seria melhor não participar. A decisão do PMDB não é só de participar da administração do Elton Dias. É participar da administração e participar da campanha em 2018, votando no Elton Dias para reeleger o governador. Amém. Amém.